Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e com os sons desses passarinhos, escutem só! Estou iniciando o vídeo de hoje aqui no Beltrão Box, repleto de conteúdos bacanas para vocês, então já deixa um like no vídeo! Estou esperando meus amigos deixar um like, então meu muito obrigado moçada, o like é muito importante, eu conto com o like de vocês! E se você não é inscrito, já se inscreva, porque aqui no Beltrão Box fazemos vários vídeos especiais, repletos de informações, de curiosidades, sobre a rainha dos cactos, a Juliette! Eu estou aqui em frente ao meu limoeiro, no quintal da minha casa, ou no meu pomar, como a minha amiga Noemi fala, gravando o vídeo para vocês! E no de hoje, vamos ver a Juliette curtindo uma vibe bem natureza aqui em Goiás! Sim, moçada! A Juliette está aqui em Goiás, longe daqui de onde eu moro, eu moro na divisa do Estádio Goiás com Mato Grosso, e a Juliette está lá em Chapada dos Veadeiros, curtindo com o Kaique Servoni, o boy dela! E vamos ver nesse vídeo tudinho! Ela curtindo, fazendo trilha, pegando uma cachoeira também, um visual belíssimo! E além disso, também vamos ver a Juliette falando sobre o show dela lá em Belo Horizonte! Muitos conteúdos bacanas para vocês, então, deixe um like no vídeo e bem-vindos a mais um vídeo do nosso maravilhoso canal Beltrombox! E então, pessoal, como que está a semana de vocês? A minha está tendo muito trabalho, eu voltei de viagem, trabalhando sem parar o dia inteiro, mas, obviamente, não estou deixando de gravar vídeos sobre a Juliette para vocês! E ela está aqui em Goiás, no Estádio onde eu moro, passeando com o Kaique Servoni! Ela está fazendo uma trilha com ele lá em Chapada dos Veadeiros, e o visual está lindo, pessoal! Tanto ela quanto ele gravaram vídeos, postaram nas redes sociais, e, obviamente, eu trouxe aqui para vocês! Fiquem agora com o passeio da Juliette com o Kaique, e com essa paisagem belíssima que os dois contemplaram! Vejam aí! Música 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 Eita, olha aí, bateu para mim Eita, olha aí, bateu para mim Pode tentar aqui, ó Eita, olha aí Eita, olha aí Eita, olha aí Muito lindo, né pessoal? Não conheço ainda a Chapada dos Veadeiros Quero conhecer em breve Mas a Juliette já conhece E falando na Ju, ela fez um show Lá em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais Aliás, muita saudade de Minas Gerais Faz um tempo que eu não vou lá Então a Juliette foi lá Fez um lindo show em Belo Horizonte Muito emocionante Eu postei aqui no canal Um vídeo especial mostrando tudinho sobre o show Aliás, muito obrigado a você que assistiu o vídeo Deixou o like Então agora vamos ver a Juliette falando Comentando sobre esse show Lá em Belo Horizonte A terra do pão de queijo A capital de Minas Vejam aí Deixa eu falar do show de ontem Minha gente, foi mágico Eu me emocionei várias vezes Segurei o show Eles fizeram várias homenagens Cartazes Tinha uma faixa Um cartaz Uma bandeira Tamanho do mundo Vou postar aqui pra vocês verem Foi mágico O show de ontem foi surreal A energia O público Foi lindo Chorei Enfim Muito obrigada BH ficou aqui Num lugar muito especial E o próximo show João Pessoa Que aí eu vou rasgar o choro Aí eu não vou segurar mais nada Vai ser o último show do ano Então eu vou Soltar tudo Vou postar as fotos pra vocês verem Que coisa linda Cada foto assim Uma poesia Foi mágico Minha gente Deixa eu contar a maior pra vocês Eu esqueci a senha De desbloqueio do meu celular Tive que perguntar ao povo Tive que perguntar a Alice Errei Aí Um minuto Depois não sei quantos minutos Depois não sei quantos minutos Depois não sei quantos minutos Simplesmente eu esqueci Primeira vez que isso aconteceu Na minha vida Esqueci Eu botei todas as senhas possíveis E não era Apagou da minha mente assim Tô assustada Será que isso é cansaço? E lembrando pessoal Que nessa quinta-feira Às nove horas da noite A Juliette vai lançar a música Falta de atenção Com o Natan Nosso querido Natanzinho E obviamente Eu farei a reação Aqui no canal Então não percam Quinta-feira Nove horas da noite Escutem a música E depois venham assistir A minha reação À falta de atenção Aqui no canal Beltrombox Muito obrigado a você Que chegou até aqui Deixa um like no vídeo Um comentário para mim Se inscreva no canal Se você não for inscrito E um beijão para vocês Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau